O Parque Ecológico Lagoa Azul, onde uma turista de Santa Catarina morreu num acidente praticando o Bung Jump no fim de semana, não tem licença para funcionar. Esta informação é da Prefeitura de Campo Magno e a polícia agora está investigando o caso. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O delegado responsável pelo inquérito esteve no local do acidente e ouviu algumas pessoas que estavam na mesma excursão que a vítima, que vivia em Joinville, Santa Catarina. Ao chegar até a plataforma, a Polícia Civil afirma que, junto à perita, os equipamentos de segurança da vítima foram recolhidos para auxiliar no laudo pericial. O esporte, que se chama Hop Jump, é definido quando uma pessoa salta de uma plataforma em um penhasco de mais ou menos 100 metros e vai pendular em uma corda que fica pendurada. O delegado também destacou que a mulher estava presa à linha de vida. No caso dela, a linha, que é mais curta, não foi solta. A vítima foi encontrada em uma área seca do meio da lagoa após a queda, segundo o corpo de bombeiros. A polícia ainda ressaltou que o Parque Ecológico Lagoa Azul, onde a turista morreu, estava interditado antes e no dia em que houve o acidente, segundo a Prefeitura de Campo Magro. De acordo com a administração municipal, o parque não possui licenças de funcionamento, incluindo as ambientais, além do alvará e da autorização do corpo de bombeiros. Em nota, a empresa Onique Roles, responsável pela atração em que a jovem morreu, diz que lamenta profundamente o acidente e que está prestando apoio e solidariedade à família da vítima. A Polícia Civil informou também que o dono e dois funcionários da empresa compareceram à delegacia, mas permaneceram em silêncio durante o depoimento. Lamentar depois que o acidente acontece não tem efeito nenhum, porque na verdade é só uma defesa da própria empresa, porque sabe que isso vai parar na justiça e é um caso grave e vai custar muito. Indenização, outros tipos de punições provavelmente é um caso grave. Tem que ter uma segurança, tem que ter algum tipo de cuidado antes das coisas acontecerem, porque os acidentes são possíveis de previsão em local de grande perigo como esse, que acabou custando a vida dessa turista. Obrigado. Obrigado.